E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire Hoje eu vou formar um squad aí com a minha filha, colega dela Letícia e Lucas Então vambora, vambora, chama aí que a gente vai saco de geral Chegamos aí, chegamos no solo galera Brota o like de vocês aí, o maluco já tá me atirando aqui ó Não, eles tão trocando ali, entre eles ali, eu tô indo até vocês aí, beleza? Então vamo lá, vamo lá, show Tem um cogumelozinho aqui, eu vou pegar esse cogumelozinho aqui, hein Vamo lá, vamo lá Calma, a gente vai achar, a gente vai achar muitas armas aqui Muitas armas aqui ainda Será que dá pra gente pular essa parada aqui, será? Esse ferro aqui, vamo ver Ah moleque, tipo olimpíadas Vamo lá, ó Ó, já tô boladão aqui com arma venenosa aqui, hein Vem aqui ó, tem aqui ó Pega Aí, o cara já tá atirando em mim É esse mesmo? Cadê ele? Ah, tem um cara lá embaixo, hein Tem um cara lá em cima, hein Ele correu ali, hein Ó, 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 ó Aí, caiu, hein Caiu lá, hein Eu tô sozinho Por que que vocês não tão aqui comigo? Ele tá caído, então a gente tem que ficar esperto Não sei se ele caiu sozinho lá Morreu, otário Tubarão já mitando Vambora time, vambora time Minha habilidade aí Tem um kit Tem um kit aqui Quem, quem tomou? Quem tomou aí? Quem tomou? Tem mais de um aí? Tá onde ele? Tá lá em cima ele? É a Letícia Cadê, salvou o Lucas aí? Larguei o aço nele, viu A esperteza dele Aprendeu com o papai Cadê? Onde ele largou? Onde a munição? Show Tem mais dela aí? Tem ali Eu tô com um capacete 1 Mochilinha furrequinha Deixa eu ver se tem coisa Tem um carro vindo aí, hein Vambora, vambora 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 Tá vindo carro ou não, né? Tá vindo carro ou não, né? Ó, vamos jogar direito aí Vamos jogar direito aí Tá gravando, gente Tem gente que tá sem sangue aí, hein? O Lucas Se pular daqui perde sangue Então espera eu Porque vocês estão metendo pés Se eu tô aqui ainda Eu tô com pouca munição, cara Aonde eu tiro, gente? Não, mas tá atirando em qual número? Ah, pegou o cara do carro? Show, show, show Tá, mas tem um cara ali Aonde, Angela? A DTW A DTW A DTW A DTW Tomou, Larissa? Ela é fominha de kills, né? Matou? Boa Tem nove Tem nove com a gente, hein Boa Boa equipe Boa equipe Tô gostando de ver, hein? Eu tenho bastante kit médico aqui, hein? Bora Bora, galera Mera Ih, meu jogo tá bugando Olha, tem um cara lá, ó Ali, ó, gente Não, não matei, não Ele não morreu não, hein, gente Ele não morreu não, hein Um morreu Mas o outro não morreu, não Aqui, ó Ele tá aqui, ó Pegou ele, já? Pô, cara Pô, cara Dá pra gente ganhar, hein Tem dois vivos só, hein Vambora 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 aqui Aonde? Tá Caiu, Larissa Maluca é bom Tô entrando aqui Vem aqui, vem aqui Ele tá vindo aqui, ó Ele tá vindo aqui Caraca Tô recuperando Não recupera a vida total não Não, isso Tô correndo Tô com capacete miado Eu matei um só Show Ha, 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 ha Moleque Show de bola E os quatro vivos Foi top, galera Foi top Então, essa daqui Merece o like Valeu Tamo junto Abração Valeu, galera Ficou show, hein Tchau Tchau